Música Quem vem pra beira do mar Nascido em 24 de junho de 1980 no Rio Grande do Sul O filho de escravos João Cândido Felisberto, mais conhecido como João Cândido Acompanhava seu pai nas viagens feitas para conduzir o gado Com apenas 13 anos, lutou na Revolução Federalista de 1893 no Rio Grande do Sul Iniciando aí a sua trajetória a serviço do governo Com 14 anos, se alistou no arsenal de guerra do exército E com 15, entrou para a Escola de Aprendizes Marinheiros de Porto Alegre Cinco anos depois, foi promovido a marinheiro de primeira classe E com 21 anos, em 1903, foi promovido a cabo de esquadra Tendo sido depois novamente rebaixado a marinheiro de primeira classe Por ter introduzido no navio um jogo de baralho Serviu na Marinha do Brasil por 15 anos Tempo durante o qual viajou por este e outros países Em 1909, viajou para a Grã-Bretanha para aprender a respeito dos navios de guerra Lá construídos sobre encomenda do governo brasileiro Na época, na Marinha do Brasil, era comum o uso da chibata para castigar e humilhar os marinheiros Principalmente os afrodescendentes A prática já havia sido abolida no início da república No decreto número 3, assinado em 16 de novembro de 1889 Por Deodoro da Fonseca Apesar das medidas do governo, o castigo permanecia sobre os marinheiros negros Além do castigo, havia profunda insatisfação pelos baixos soldos e má alimentação O primeiro levante foi iniciado por João Cândido Em 22 de novembro de 1910 Ao assumir o comando do Minas Gerais Na solicitação da abolição dos castigos corporais da Marinha Durante 4 dias, os navios de guerra Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Deodoro Estiveram com seus canhões apontados para a cidade do Rio de Janeiro E então capital federal Acreditando no compromisso assumido pelo governo federal de Darfinha Chibatada Da concessão da anistia aos revoltosos A rebelião terminou O desfecho dessa revolta foi o fim dos castigos corporais da Marinha Porém, João Cândido foi expulso e renegado pela armada brasileira Por parte da imprensa e da sociedade Após a revolta, trabalhou como timoneiro e carregador em algumas embarcações particulares e da Marinha Sendo demitido de todos os empregos por pressão dos oficiais da Marinha Em 1917, começou a trabalhar com o pescador para sustentar a família Até os seus últimos dias de vida, João Cândido e sua família viveram na miséria João Cândido envolveu-se em vários episódios da política brasileira E chegou a ser preso por suspeita de se relacionar com integrantes da Aliança Liberal No governo de Etúlio Vargas, teve contato com o líder da ação integralista brasileira E com integrantes do Partido Comunista A onda do mar leva, a onda do mar traz Quem vem pra beira da praia, meu bem, não volta nunca mais Quem vem pra beira da praia, meu bem, não volta nunca mais Quem vem pra beira da praia, meu bem, não volta nunca mais Quem vem pra beira da praia